Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou num lugar bem diferente, eu estou no Duck Bill. Pertinho da Unipar, vocês já vão conhecer essa pessoa maravilhosa. Eu tenho o maior carinho por ele, porque a gente já se conhece há muitos anos. E ele já cozinhou no programa da Tamiris também. Às vezes eu aprontava com ele também, colocava lencinho de onça, colocava aventalzinho de onça. A gente se divertia na cozinha, mas o resultado sempre era maravilhoso, 100%. Eu vou para o Apoio Cultural, na volta eu apresento eles para vocês. Volto já. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semalaz durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Eu já estou com o Rafael Maggi, meu amigo. A gente vai falar assim, quantos anos a gente se conhece, vai falar assim, nossa, mas já estão velhinhos, eu no caso, né? Ele é um jovem rapaz e um grande empreendedor. Tudo bem contigo, Rafael? Oi Tamiris, tudo bom? É, já faz tempo, né? E eu estava lembrando aqui, eu já fui funcionário, se eu lembro que eu fazia o corte de câmera. Então faz tempinho, antes das receitas já trabalhei também, isso vai fazer 15 anos. Verdade, e trabalhou também com o marketing do Planalto, uma empresa que ficou com o programa da Tamiris 17 anos. Uma empresa grande, uma empresa muito boa, e quero mandar um abraço aí para o grupo Jata Martins. Você ficou quanto tempo com o grupo Jata Martins? Num total, 12 anos. 12 anos, toda a vida, né? É, o pessoal tanto ainda, hoje é Rafael do Planalto, ainda está desvinculando, né? Mas foram 12 anos, eu tive 10 anos de carteira, mais ou menos, mas dois anos terceirizados. Então foi uma boa escola. Sempre, sempre é uma escola. Imagina, 12 anos, nós aprendemos muito. Vocês estão aqui pensando, o que está em cima dessa mesa? Agora você vai falar para nós, porque o seu café, hoje você tem um café, trabalhou tanto com marketing, né? Claro que é da Niso, uma empresa ele teria. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, não, a gente fala, né? É a cara da pessoa, é a cara do Rafael, porque ele gosta de cozinhar também. Mas hoje, eu não sei se ele trabalha aqui, ou ele tem quem faz todo o trabalho, ou ele fica só no marketing. Como é que é? Em casa de ferreira, espeta de pau, né? Não, eu fico aqui, sim, às vezes para fechamento da loja, aos domingos eu que abro. Abre todos os dias? Todos os dias, nós abrimos todos os dias. Nós somos dois sócios, sou eu e o Ricardo, né? O Ricardo tem um outro trabalho, trabalha no Sicred, e eu também sou representante comercial, tenho outro trabalho. Então, não fico muito aqui. Porém, a esposa do Ricardo, a Shirley, ela que fica aqui, ela é a nossa gerente, ela que faz compra, enfim, é quem manda aqui, é a Shirley, né? Tem que ter alguém trabalhando. Tem, quem manda nas coisas aqui são a Shirley, e a gente, eu e o Ricardo, somos dois sócios investidores, mas viemos aqui também, trabalhamos e tal. Mas que tem um trabalho paralelo também. Que temos o nosso trabalho paralelo, né? Então, assim, aqui seria a nossa segunda fonte de renda, vamos dizer assim, que quem sabe no futuro seja a primeira, né? Agora vamos falar, então, disso aqui tudo. Gente, olha que coisa mais linda. Então, como eu falei, como representante comercial, a gente toma muito café. E nesses cafés da vida, eu acabei conhecendo essa franquia, chamada Duck Bill, que é de Franca, né? Ele tem desde 2016, e achei que, né, nós aqui em Umarama, nós não tínhamos nenhuma cafeteria até então, até o ano passado. E aí, a gente deu super certo, achamos um baita de um ponto aqui, e trouxemos, né, a Duck Bill com esse intuito de ser uma cafeteria, né? Não uma padaria, confeitaria, mas sim uma cafeteria. Então, igual você vê o ambiente, é diferente, é climatização, música. Nossos clientes brincam, às vezes, falam, nossa, nem parece que eu estou em Umarama. E esse foi a ideia, né, o conceito mesmo, trazer uma coisa diferente para a cidade, que a gente já via que comportava, né? Então, onde que vem essa franquia? Ela vem de Franca, São Paulo. Franca, São Paulo. A primeira vez que eu estive na Duck Bill foi em Maringá, e aí depois foi em Campo Morão. Aí, gostei das duas, e entrando em contato com o pessoal de Campo Morão, aí acabamos optando por trazer para o Umarama também. Há quanto tempo você já está com a cafeteria? Agora, em abril, fará um ano, né? Nós já vamos para um ano, passa rapidinho. Passa. E temos planos de expansão ainda esse ano, no começo do ano que vem, ter mais outra para a cidade de Palotina. Palotina? É, Palotina. Cidade maravilhosa, eu morei. É, gostamos muito, né? Nós pesquisamos várias cidades, e eu estive em contato lá em Palotina esses tempos. Quase todo fim de semana tenho ido para lá, e a cidade é realmente muito boa, o pessoal também muito bom. E o clima também muito favorável, né? Para uma cafeteria mais fresquinha, bem bacana. E como o Ricardo trabalha na Cicred, o nosso presidente da Cicred reside em Palotina, o senhor Jaime Embaço, né? Que a nossa Cicred é a Vale do Piquiria BCD Paraná, São Paulo. Agora, vamos com esse aqui. As crianças, quando chegam aqui, não ficam invocadinhos? Temos, temos aí, o nome dele é o Bill, né? Depois temos o chaveiro, depois eu vou te apresentar o Billzão. Então, assim, esses são souvenirs mesmo para venda, né? Ele tem, assim, pezinho, tem um que é deitadinho, tem um chaveirinho. Então, assim, um dos diferenciais que fez nós optarmos pela franquia foi exatamente o ornitorrinco. É um pássaro? É um ornitorrinco, né? É um mamífero, pássaro. Gente, é muito gostoso, muito gostoso, muito fofinho. É, então a gente gostou desse apelo, né? É um mascote e eu também vindo do Planalto com tantos anos de mascote lá, eu precisava de um mascote. Então, troquei o cachorro de lá pelo ornitorrinco daqui. Verdade. Agora, os copos também tem dois tamanhos? É, nós temos os tamanhos M e G e depois tem um copinho pequenininho que é para o café, né? Que é o P. Esses copos são feitos fora, né? Eles têm toda a parte, tanto a base como a parte interna desses copos, são para aguentar até duas horas eles aquecidos. É um copo térmico, né? Com uma duração de até duas horas, ele diminui apenas dois graus. Então, assim, e há também a questão dessa vedação, né? Depois que ele está vedado, ele tem uma garantia aí de 80% também, que não vá estourar, explodir, né? Porque coisa quente a gente sabe que tem vapor, né? Então, assim, são copos já feitos para isso no padrão americano. Então, já foi testado. E a cor também, né? Por ser o café, então ele já tem a cor do café? Já, já. Ele vem bem o padrão americano, né? A parte bem takeaway americana. Verdade. Né? Então, a gente também viu, né? A franquia também chamou a nossa atenção. Por isso, né? O Marama, nós nunca tínhamos visto isso aqui, né? Gente, é show de bola. Agora, além do café, o que vocês servem aqui? Nós somos uma franquia especialista em cookies, né? Aqueles biscoitos americanos. E não tem nada a ver com aquele cookie que você compra no mercado, né? Que é verdadeiro cookie. E depois a gente vai experimentar. Eles vêm tudo pronto. É assado aqui todos os dias, né? Então, é... Todo dia ele está fresquinho e sai duas, três vezes por dia. Então, é um produto sempre fresquinho. Além dos cookies, que nossa especialidade é o cookie, salgados, né? Coxinha, pizza, tostex, né? Que seria os mistos quentes, pão na chapa, enfim, tudo. Pão de queijo, tem de tudo um pouquinho. Ele tem razão mesmo de falar que não tem um local igual aqui em Marama como o nosso café. É um local bem gostoso, aconchegante. Você se sente literalmente em casa. É muito bom. É, tem essa ideia, né? Meio jovial também, né? Lembrando uns pubs americanos, né? Então, é assim... A maioria das lojas são assim. Tem outras lojas que têm uma paleta de cor um pouco mais clara. Mas o padrão é essa luz amarela, esse ambiente mais escurinho mesmo. Essa é bonita, é moderna. É bem moderno. Atrás da gente mesmo tem o neon. E é um neon de propósito, porque quando você está igual com a câmera, ela tem os níveis de hertz. E se fosse um LED, às vezes ia parecer que estava apagado, né? Então, como é neon, ele está sempre ligado. Então, quando o pessoal tira uma selfie, uma foto, ele aparece de fato, né? E os LEDs hoje, se o LED bater o hertz igual o da câmera, ele parece que está desligado. Então, são vários detalhes bem pensados. Verdade. Em que horário do dia, por exemplo, que você está aqui, junto, atendendo? E quantos atendentes você tem? Hoje, no total, nós somos quatro, mais eu e o Ricardo. E para o próximo mês, entra mais um funcionário. E eu estou aqui sempre, terça-feira, durante o final do dia, das quatro em diante, até as nove da noite. E domingo, das nove às dezenove. Então, é quando eu estou aqui. Mas o horário de atendimento nosso, de segunda a sábado, das oito da manhã às nove da noite. E domingos e feriado, das nove às dezenove. Então, sempre aberto, exceto os três feriados, primeiro de maio, Natal e Ano Novo. É isso aí, pessoal. Então, é um ambiente, por exemplo, familiar, né? Sim, é bem familiar. E nós temos, assim, cada horário tem a sua galera. Tipo, sexta-feira, às oito, sete e meia, oito horas, é a baladinha do pessoal dos dez, doze anos. Então, os pais deixam eles aqui, né? Eles comem, fazem o lanche aqui. Depois os pais vêm buscar. Até porque nós não temos bebida alcoólica e tal. Então, eles se sentem bem tranquilos, né? Que bom isso. Vamos saber. Agora, vamos, senão a gente acaba esquecendo. Como que as pessoas fazem para entrarem em contato com você? Para saber, assim, os horários, até mesmo a respeito das crianças? Tem, assim, nós temos o nosso Instagram, que é duckbill.morama Que está lá, está sempre bem atualizado, os feriados, o que está chegando, o que não está chegando. Nós temos um cookie que ele é sazonal, que é o de pistache. Então, ele sempre tem, só que também é um produto limitado. Então, a gente está sempre, ó, chegou, tem reposição. E se tiver alguma dúvida também, tem o WhatsApp da loja, 449-8844-5899. Então, esse WhatsApp também, você consegue lá falar com a gente, fazer pedido por ele. Então, tem esses dois caminhos aí que a gente atende. Ótimo. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou para o apoio cultural e, na volta, vamos conhecer, então, o famoso cookie. Que não é aquele industrializado que você encontra de pacotinho no mercado. Não é. E nem pode. Então, nós vamos mostrar para vocês o cookie daqui da nossa cafeteria. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. A Bipovança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Bom, pessoal. Aqui estão os lanchinhos. Agora você vai falar dos meus lanches. O café... Eu já estou apaixonada pelo copo. Então, esse é o expresso tradicional, né? Águinha com gás para limpar o paladar. Esse aqui é o carro-chefe nosso, o Red Velvet, com frutas vermelhas. Então, é a massa de beterraba com chocolate branco e baunilha, cream cheese e purê de frutas vermelhas. Já esse daqui é o Double Dark, onde é mistura de um chocolate ao leite com outro de 70% meio amargo, numa massa de cacau. Muito bem que você pensou nisso, né? Meio amarguinha. Você viu só? Meio amargo. Mas é uma delícia também. Principalmente quando você toma o café. Não, porque para nós, que nós não... Nós cuidamos um pouquinho com o doce, né? Então, é bom o chocolate. Eu gosto do chocolate amargo, para falar bem a verdade. Agora, gente, olha o tamanho do clube. É, esses, eles são... Como eles não são feitos à mão, eles vão de 85 a 90 gramas cada um. Gente, olha, se você pegar aqueles pequenininhos, eu acho que uns seis daquele lá para dar um desse aqui. Crocante. Abre um guardanapinha para mim. Gente, que delícia. E esse chocolate meio amargo, é uns 70%? 70%. Hum, ele faz a diferença. Venho, experimento. Você vai falar assim, não, Tamir, ele tinha razão. Não tem como não sujar, é normal. Não. Chocolate. Se toda sujeira fosse gostosa, sim. Né? Né? Agora eu vou morder esse aqui. Agora eu vou me lambuzar. Morango. É, no purê de frutas vermelhas vai ter morango, amora, framboesa. Então você vai misturar o doce, o salgado e o azedinho. E o chantilly? É um chantilly? O quentis. Salgado. Hum, por isso que dá esse joguinho. Exato. Então a massa baunilha é doce, o quentis um pouquinho salgado e o purê é o azedinho. É bom demais, gente. É muito gostoso. Bom, eu vou tomar um pouquinho de café. Eu tenho que provar tudo aqui para falar para vocês se é bom. Se é ruim, eu falo também. Ó, show. Esse é o cafezinho expresso. Café expresso tradicional. E outra, eu não achei tão forte quanto outros que eu já tomei. Não, não, esse é o nosso café, ele é selecionado com um grau de 82 a 84, seu amargor, feito no interior de São Paulo e interior de Minas. Então, onde o Brasil faz melhores cafés é de onde vêm os nossos grãos. Falou tudo. Eu entrevistei uma pessoa, aqui moramos, que veio de Minas, e ela me trouxe o café mineiro. Gente, aquele café dá gosto, assim, mas ela trouxe de sachê para mim, no caso. Porque o café, o verdadeiro café, que eu falo que o verdadeiro café vem de Minas. Ele é adocicado. Ele não é aquele café tão amargo que te dá dor de cabeça. É uma delícia. É muito bom mesmo. É, o café verdadeiro você toma sem açúcar, né? Você sente o café e ele não amarra a boca ou não dá um amargor. Então, o nosso café tem essa característica também. Verdade. Bom, aqui nós conversamos com o Rafael Maggi. Agora, tem filhos já? Não, não. Só esse. Só esse e vamos fazer outro em Palotina. Filhos, para ele, são as empresas. Não pensa em ter filhos agora? Eu acho que nem para frente. Agora, eu falei assim, eu tenho minha parte das empresas, minha esposa também é empresária, então tem a empresa dela. E nós temos uma vida muito... Corrida. Corrida, pode ser dizer, mas nós temos uma vida hoje muito voltada para nós, né? E o projeto filho ainda não entrou nos objetivos. Quem sabe, se eu estou novo, ainda tem tempo ainda para... É que também, se a gente for pensar, analisar como as coisas andam nos dias de hoje, às vezes, a gente quase desiste mesmo de ter filhos, né? Mas também, né? Também, sim, mas não é... Mais parte do casal, né? Nossos pais tiveram em épocas piores que a gente, né? E nós estamos aí. Acho que é mais um objetivo, né? O filho, né? Eu sou, né? Não sou contra. Só não quero para mim no momento. Quem sabe no futuro. Vamos falar um pouquinho da tua esposa. O que a sua esposa faz? Minha esposa, ela é terapeuta. Professora e empresária. Então, ela tem uma clínica dela, onde ela trabalha com terapias alternativas. Igual eu estou aqui todo furadinho aqui, ó. Acupuntura. É, também. Aromaterapia, ventosa terapia, massagem. Faz a parte estética de tratamentos capilares, que é o que ela mais faz, como microagulhamento e tudo. Enfim, tudo que seja alternativo, né? E não seja também invasivo para qualidade de vida, não só pela parte estética, né? Verdade. Você já levou umas agulhadinhas no rosto ou não? Não, porque eu tenho medo de agulha. Eu sabia. Mas o microagulhamento no rosto eu já fiz sim, né? Então, assim... Agora, acupuntura ainda não fiz, não. Faço de vez em quando na mão, nas costas, mas é raramente. Pode perguntar para os homens, o que você acha da gestão? Ih, estou fora, estou fora, estou fora. Com o Covid a gente teve que tomar, né? Não tinha outra alternativa, mas acho que a maioria dos homens, nós somos um bundão nisso aí. Eu também acho. Vamos deixar o endereço novamente da empresa para que as pessoas encontrem essa empresa. E é bem fácil, nós temos a igreja que é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, a matriz, né? Ao lado da igreja, a matriz, na Avenida Maringá, 5194, né? O ponto de referência aqui na Avenida Maringá é a sede da faculdade da Unipar e a igreja, né? Então, assim, não tem como errar, né? Pertinho. É verdade, não tem como errar. Rafael, muito obrigada pelo teu carinho, pela sua atenção de nos receber aqui. E mostrar a sua empresa. E venham, venham fazer essa visita. Eu falo que está engatinhando, mas já é um sucesso. Tudo que é bom vira sucesso. E aqui já é sucesso. O próprio nome já, né? Porque essa empresa já deve existir há muito tempo. Sim, ela já tem oito anos desde 2016, né? Então, ela já tem, assim, um know-how bem bacana que passa também para nós. Qualidade do produto. Enfim, é uma empresa bastante séria também. O que fez a gente optar por abrir essa franquia, né? É isso aí. Daquibill. O nome é bonito, né? Para trazer as crianças aqui que vão encontrar o Daquibill pequenininho e também o grandinho. E levar para casa. Levam para cada um da família. Pode comprar, né? Tem para vender sempre. Temos, temos o chaveiro, temos a pelúcia que estava aqui em cima, tem outra que fica deitadinha. E tem uma para tirar foto ali também. Vem para a família toda. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premia da Sicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Hoje a nossa culinária é isso aqui. É um bolo de aveia com banana e passas. É uma delícia! Então, aqui eu coloquei quatro bananas nanica bem esmagadinho. Aqui eu vou colocar quatro ovos ligeiramente batidos. Meia colher tipo chá de canela em pó. E aqui você vai mexendo. Tem que mexer bem. Aqui, um quarto de xícara tipo chá de açúcar. Vai uma xícara tipo chá de aveia em flocos finos. O leite que vai é da manteiga. Aqui eu vou colocar a manteiga derretida, então. Uva passas. Coloca a quantidade que você quiser. Nosso fermento. Aí uma colher. Uma colher tipo chá. Agora, é forma. Eu untei ela com óleo e com farinha de arroz. Porque no nosso bolo não vai leite e não vai trigo. Vai o leite, sim, da manteiga, que é pouquinha coisa. Se você é só intolerante à gruta, tudo bem, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei banana prata com açúcar e canela. Eu vou colocar aqui em cima do meu bolo de aveia. Então, fica bem show essa parte. Eu vou levar para o forno e mostro já para vocês. Então, está aqui o nosso bolo. É um bolo que fica úmido, mas bem saboroso. Agora, eu vou cortar um pedacinho. E vamos experimentar. O doce ficou certinho. Então, aqui está a nossa culinária de hoje. E o programa da Tamiris vai ficando por aqui. Eu deixo o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades para vocês, ok? Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.